DJ Glenn DJ Glenn Good night menina Adorei sua cara de cretina Júriete tampando a retina Tá difícil, já te insta a rotina Escrevendo o que sinto na rima Afogando as mágoas no cat Ligou Guilherme, sexo sem stress Garota sexo, só quer viver Manda descer, vejo combina com a pote Apatia, água potável é domperia Chama a amiga que ama a quadrilha Que chama outra amiga pra vir se envolver Meu filho rico, cheiroso e bonito Já sabia disso antes de nascer Jogo do Corinthians, churrasco na vila Contrato com as gata que é lá da TV Que vende longe pros Darks, a plug E as damas da Nádia pro couro comer Eu de lá corre, cheirando a malote Investindo forte, pro Beto render O DJ Glenn mandando a batida Ela joga e rebola pro bonde Fora em ninguém house, nós speak English Há vários KM, tipo GTA mas no modo real Dentro da BM, se amarrar nos pretos no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no modo real Dentro da BM, se amarrar nos pretos no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no luxo com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no luxo com cara de mal